Gente, a XRP está travada na mediana do canal de Keltner, desenhando topos descendentes, fundos ascendentes. Essa cunha aqui provavelmente vai acabar eclodindo em direção a LTB que está linkando todos esses topos descendentes. A XRP basicamente não consegue perder a mediana do canal de Keltner, até porque se perdesse encontraria a laje da MM200 e a própria nuvem aqui no diário. É muito provável que ela fique lateralizando até que a BTC resolva estressar a sua resistência entre 66 e 70. Ela fique lateralizando. Quando a BTC buscar 70, ela tem condições de estressar a extensão dessa LTB para eventualmente romper. Se a BTC romper 70, buscar 73 ou mais, aí facilmente a XRP poderia visitar a congestão subsequente, que foi à beira do abismo, entre 1 e 1,25. Para mim é para lá que a XRP está indo. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando espessura, apesar dessa brutal lateralização que já duram 4 candles aqui no diário. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Tom Cohen, Solana, Avax. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.